Em nome de Jesus, eu estou liberto para andar no caminho certo e agora, agora Agora, eu sou bem mais feliz, eu sou bem mais feliz com Jesus que eu sempre quis, com Jesus que eu sempre quis, eu sou bem mais feliz Sempre trabalhando, junto com o irmão, e ele me falou que Jesus é a solução e agora, agora Agora, eu sou bem mais feliz, eu sou bem mais feliz com Jesus que eu sempre quis, com Jesus que eu sempre quis, eu sou bem mais feliz Em nome de Jesus, eu estou liberto para andar no caminho certo e agora, agora Agora, eu sou bem mais feliz, eu sou bem mais feliz com Jesus que eu sempre quis, com Jesus que eu sempre quis, eu sou bem mais feliz Sempre trabalhando, junto com o irmão, e ele me falou que Jesus é a solução e agora, agora Eu sou bem mais feliz com Jesus que eu sempre quis, com Jesus que eu sempre quis, eu sou bem mais feliz Eu sou bem mais feliz Eu sou bem mais feliz